Living life, everyday, late at night, not ok, all I want, and I pray, all I need, are some better day Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer Salve, salve família, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alexandre, vocês bem-vindos a mais um vlog aqui nesse canal Apesar de como vocês viram no vídeo, hoje eu tenho uma notícia ruim pra vocês aí, né? E uma que eu vou fazer aqui no vídeo mesmo sobre os frikital australianos Nas duas eu sou frikital, e eu acho que vocês vão gostar, e principalmente eu, beleza, rapazada? Que vai ter a ver com os mandarim aqui também, porque vai ficar bom pra eles, e bom pros frikital australianos, tudo certinho Mas antes eu vou começar pela notícia ruim, e depois vamos pra boa e continuar o vídeo aí, beleza? Deixa o like no canal, beleza, rapazada? Que nos ajuda muito Muito obrigado por quem tá acompanhando nós aqui no canal, assim, divertindo aí com nossos vídeos, beleza? Mas é, D, vamos lá pro vídeo Rapazada, pra começar, como vocês sabem, eu tinha feito uma transferência aqui dos frikital australianos, né? Eu mudei o filhote dele, porque tinha ovo dentro desse nenhum aqui, como eu mostrei pra vocês Mas acabou que a fêmea pegou esse ovo dela, e jogou fora, acabou caindo aqui, ela pegou, tirou lá de dentro E jogou pra fora, é, eu joguei fora ele, né? Ó, espera aí, vou mostrar ele pra vocês aqui, rapidão Vou pegar aqui, ó, aqui, rapazada, ó, pode ver que aqui é o ovo, ó, ela acabou quebrando o ovo aí Tirando lá de dentro, e quebrando o ovo, essa era a novidade ruim que eu queria falar pra vocês, beleza? Mas só que daí ela vai, ela vai botando mais ovo, e daqui a pouco tem, tem muito ovo aí Muito ovo aí, e final, e frikital australiano aí, beleza? Mas aí daí foi a novidade ruim, a novidade de boa é o que eu queria falar com vocês, é o quê? O que que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo pegar esse ninho, botar lá dentro do viveiro ali, como a burguesa, né? Bota lá em cima, botar aquela partilheirinha ali, que é de lá, essa branca aí Bota lá, bota o ninho do frikital australiano, fazer a transferência dos frikital australiano pra lá Bota os frikital australiano pra lá, pra aquela coisa lá, e pra ele ficar com os filhotes deles Aí eu pego, aí pronto, aí pronto, aí eu tranco ali, né rapazada? Tranca as brechas aqui, bota os mandarim ou manon aqui O mandarim ou manon aqui Bota o mandarim ou manon aqui E vai ficar bom, porque fica separado, porque o mandarim, que é a fêmea ali, é o outro Fica batendo nos outros, porque ele tá querendo na casa sozinho, viu aí? Aí eu marcho e a fêmea brigando, porque ele tá pensando que a fêmea dele é a que tá dentro do ninho Aí eu queria, aí eu não sei se eu separo, rapazada, eu acho que é melhor separar Eu vou fazer isso aí nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui Então é de, vamos aí pro nosso vlog de hoje Então rapazada, agora eu vou tirar o ninho daqui Tem que tirar tudo daqui Puxar pra cá e botar o coisa lá dentro Mas eu vou fazer essa parte por fora aqui, eu vou dar uma pausão no vídeo pra mim botar logo E botar ali, porque vai levar um pouco de tempo, beleza? Então rapazada, voltando aqui, no meio do caminho, rapazada, eu já tinha botado a madeira, tinha botado tudo Mas no meio do caminho não deu pra me botar o ninho dos periquitos lá dentro do viveiro Ó, pode ver que tem até a marca ali do ninho que eu tava tirando lá de cima Não deu certo de eu botar os periquitos australianos aqui e os mandarins aqui Aí eu vou fazer o que? Eu peguei tudo, tirei o ninho ali, tirei tudo, botei tudo de volta aqui O que eu vou fazer agora? Como eu troquei as pamburguesas e os periquitos E a pamburguesa não está batendo o periquito Eu acho que eu vou pegar o casal de mandarim Mandarim ou manão, vou ver qual é E bota ali junto com eles Mas eu tô vendo aqui, eu acho que eu vou botar ali naquele outro, aqui junto aqui O mandarim e a manão Os dois mandarim, macho e fêmea Porque eles gostam de ficar aqui Quando eu já botei o mandarim ali e ele se sentiu bem Já os manão, ele ficou ruim, ficou no chão e não quis levantar Então eu vou botar a fêmea de mandarim e o mandarim ali na gaiola ali agora, beleza? Então eu esperei eu botar a gaiola ali no lugar e as coisas no lugar e volto com vocês novamente Voltando novamente aqui, já botei a gaiola ali no lugar, já arrumei tudo ali de volta Já botei os periquitos australianos ali Agora só falta mesmo botar os mandarim ali, beleza? E vocês vão pegar comigo agora Vou pegar aqui com a mão direita Eu só quero... Rapazada, eu vou tomar um cuidado Eu vou pegar primeiro eles e eu mostro pra vocês quando for pra botar, beleza? Pronto rapazada, já peguei aqui o primeiro Eu peguei o macho, foi o que deu pra pegar primeiro Agora eu abri aqui, tomar cuidado que ele é esperto Botar ele em cima assim, botei já ele ali Agora é só pegar a fêmea, beleza? Olha ele ali, olha Olha ele lá embaixo, tá vendo? Botei ele ali embaixo Agora vamos pegar a fêmea, beleza? Pegar a fêmea, a fêmea foi a que eu comprei recentemente Vou botar aqui pertinho pra mim no mundo Ó Aí Pera aí rapazada, eu vou machucar ela Rapazada, dá uma pausa aí Pronto rapazada, já peguei ela aqui Agora abri e bota ela ali, beleza? Abri aqui, virar Cuidadoinho e bota ela ali Pronto, já botei ela lá Vamos ver como é que ela vai se sentir E ver se não vai brigar Beleza? Calma aqui Pronto, já botei eles ali O macho A fêmea tá ali em cima, tá vendo? Vamos ver se ele está bem aí, beleza? Tá vendo ela, como é que ela é bonitinha? Aí ficou desse jeito Beleza? Deixa eu botar ali a coisa ali agora Já deixar só eles ali Depois, agora eu vou pegar o ninho aqui Por quanto que o outro tá lá dentro Enquanto o outro tá lá dentro Dá pra me tirar esse ninho aqui Pra me botar pros mandarins ali, beleza? Pronto, ó Já peguei o ninho aqui Essa Aqui, ó Pronto, botei essa coisinha aqui Porque tem que botar Aí essa daqui eu tenho que Botar ela aqui, ó Eu vou ver se eu consigo botar ela aqui mesmo Eu ia botar parafusado Mas eu vou botar aqui Pra ver se fica melhor, beleza? E eu acho que eu vou botar ela lá no fundo Espendurado Já que eu tiro a coisa Dá pra me botar Porque a madeira lá é mais fina Lá, ó E aqui é melhor Mas olha como é que esse fica ali Deixa eu ver se ela tá voando, né? Pra que machuca Quase é machucando a razinha dela Não tem como Deixa eu ver aqui Ó, pra você ver como é a diferença Quando eu botei ela aqui Ó, a outra aqui A pomba burguesa ficou correndo atrás Já quando eu botei ele e ela, ó Ela tá do lado da pomba burguesa Tá vendo? Do lado da pomba burguesa A pomba burguesa tá fazendo o que? Nada Porque a pomba burguesa Acostumou com ela Essas pombas burguesas Quando é que ela te acostuma Com alguma coisa pequena, beleza? Deixa eu ver aqui Eu tô com medo de voar aqui, né? Mas acho que ela está voando normalmente E tudo certinho, beleza? Mas é de folvido Se você gostou Deixa aquele seu famoso like Pra nos ajudar aqui no canal E se você quiser deixar um comentário bom aí O que que eu posso fazer aí Daqui pra frente, beleza? Mas é de falou E até o próximo vlog E até o próximo vlog